A CIDADE NO BRASIL Aí está-se bem E a festa aí, está tudo em ordem Yeah Muito boa tarde Mundo secreto na casa O sol está em cima Pessoal, vocês conhecem essa, é isso aí Pessoal dos barcos, vem cantar connosco Pessoal na praia, canta connosco, vambora Garrafas a estalar 3, 2, 1, go Ei, nós chegamos à party Está na hora de pôr as pedras gelo Numa carne quando o feeling é de festa Ninguém nos para E a noite só acaba com o fogo de madrugada Ei, nós chegamos à party Está na hora de pôr as pedras gelo Numa carne quando o feeling é de festa Ninguém nos para E a noite só acaba com o fogo de madrugada Hoje é fim de semana Manda tudo para o ar Mundo secreto faz antes E hoje vamos festejar No meio, de copo cheio, na pija cheia O ambiente está melhor que a semana de quem Mando com o fogo rodeado de gatas por todo lado É uma da manhã e está tudo descontrolado As duas viúdas do bar estão a partir o cenário A dar o belso do balcão e a mandar a casa a baixos Como é que vai ser? Tenho aqui os meus fotos Chamo as duas amigas Vamos grudir todos juntos E todos juntos Nós fazemos a festa Sexta o mundo inteiro e eu é isso que interessa Vamos contra a noite é louca Esquece a conta Depois estou a ser tudo Ao dia tenho a carteira pronta Não interessa onde vou Interessa onde estou Não interessa como vou Interessa com quem estou Quero estar com a família Porque é o nosso aniversário Põe-lhe o pagardinho na mesa Sou eu que paga, tenho toda a gente Junto em tudo aquilo que é preciso E uma morena olhar para mim Que me está a favor é de si Estamos frente a frente Não sei se me tentes Vamos tornar esta noite uma das melhores de sempre Hoje a noite só acaba o madrugado Que sabe podemos continuar lá em tua casa? Ei, nós chegamos à party Está na hora de pôr as pedras gelo O bagardinho quando o feeling é de festa Ninguém nos para E a noite só acaba Ponto, ponto, madrugada Ei, nós chegamos à party Está na hora de pôr as pedras gelo O bagardinho quando o feeling é de festa Ninguém nos para E a noite só acaba Ponto, madrugada Estou cá dentro, nós xingos Já estamos do ar com um brilho Braços lá em cima! 4 para, tim, tim Esta é a nossa festa Vamos brindar Vai em cima, vai em baixo 3, 2, 1, dan Baby, mexe, mexe Oh, oh Não aguento Contenta a batida Boom, boom Rola quem alega o copo Paz, zoom, zoom Eu já bebia Vou te apagar mais um E está uma grande noite Está uma grande vibe Está um grande feeling Está tudo ao lado Hoje estamos em grande Hoje estamos por aqui Como é que é, Júrias? Say yeah Say wow Say yeah Say wow Say yeah Say yeah Say yeah Say yeah Oh, oh, oh Oh, yeah Sabes como é que é, já deve estar habituado É começar bem direitinho E acabar a andar de lá É o destino Manda mais um fino para aqui Porque a partir do terceiro Já toda a gente tem Vamos estar a subir, ah É barroco ou não é? Vamos para todo lado Seja de carro ou pé Porque queremos curtir, queremos dançar Queremos ouvir grande assunto DJ Juntas mimos e arrasar Já está a bombar É mesmo assim que gera rock Até que no curto o som Começa a ser de toca Está tudo animado Com a nossa animação Alegria, contagia Vem com tudo e união Hey! Nós chegamos ao party Está na hora de for as pedras gelo Na carne e quando o feeling é de festa Ninguém nos para E noite só acaba com o fôr de madrugada Hey! Nós chegamos ao party O do segredo, baby! O do segredo, baby! Let us know how, baby! Yeah! Oh yeah! Ok! Pessoal, nós estamos em direto neste momento Digam adeus lá para casa para quem nos está a assistir Que nós têm que ver a festa que está a ser feita aqui hoje Vocês já sabem! A mão é no ar, pessoal! Vamos lá! Yep! Pessoal que está a assistir em casa É isso aí! Agora o pessoal dos barcos Toma a gente a bater palmas E o pessoal aí faz Braços lá em cima Are you ready? Um Dois Três Dois Go! Yeah, 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 yeah Vocês Yeah, 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 yeah Mais alto Yeah, 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 yeah Sou a balar Oh, 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 oh Quando te desejas ao cá pôr a mão no ar Tu vês que a vida é para aproveitar Com a senso que não podes mais controlar então Soa o alarme E ao deixas-te pinta entrar Deixa-te levar Olha só quem está para te acompanhar Vamos começar, vamos arrancar, man Soa o alarme Hey! Tá na hora agora Tudo adivinha quem voltou Se a me renovar e mostrar agora Estás a levar com o meu som Yeah! Tá na hora agora Tudo adivinha quem voltou Se a me renovar e mostrar agora 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 O meu jeito voltou Hey! Yeah, yeah, sou o balar Tu não aguentas, deixa-me ir Não dá para parar O nosso people vai ganhar ir Sou o alarme Não vale a pena fugir Yeah, yeah, sou o alarme Tu não aguentas, deixa-me ir Não dá para parar O nosso people vai ganhar ir Sou o alarme Estamos de volta para partir Oh, yeah, 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 yeah Vindo à nova geração Estilo e atitude livre Sente a música a fluir Sem barreiras Sem limites Sou o ano novo som E aqui? Estás preparado? Diretamente de lança Vamos virar tudo ao contrário A volta aberta então entra Ouve um alarme e rebenta Ação que se movimenta Não dá para ter quieto na pista É mais uma vaca Hey! Com garra a garra Uma vida e salta Salta connosco agora É o meu amigo que está na casa Oh! Prefugias da vontade Equipado do corpo E te põe a mexer Sou o inovador Que te demos agora A primeira mão Para conhecer Sente o som a subir Sente o som a subir Sente o som a subir Sou o alarme Sente o som a subir Yeah, yeah, sou o alarme Tu não aguentas, deixa-me ir Não dá para parar O nosso people vai ganhar ir Sou o alarme Não vale a pena fugir Hey! Yeah, yeah, sou o alarme Tu não aguentas, deixa-me ir Não dá para parar O nosso people vai ganhar ir Sou o alarme Estamos de volta Para partir Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Vão lá mas para quê? Nós estamos de regresso Ok? Ninguém nos para Porque a vontade agora é imensa Estar aqui de novo De volta a cargas Estamos ao plástico Nos de acompanhar Para todo lado Onde temos sempre Ver a vossa reação E dizer obrigado Hey! Por terem vindo Outros barcos a diferença É como aquele tempo a gritar nos cabos Estrada Cuidado pela forma Com o meu bus Pelo meu rádio E se a coluna Vimentar é normal É sinal dos teus ouvidos Nunca ouviram nada igual Liga-te ao meu stereo Põe o volume no máximo Estamos de volta à área Avisa a tua crua Ponto Põe o alarme a tocar Uh! Pois a casa vai abaixo Está na hora de saltar Yeah, yeah, sou o alarme Se não aguentas deixa de sentir Não dá pra parar O nosso vivo é bem a ir Só o alarme Não vale a pena fugir Yeah, yeah, sou o alarme Se não aguentas deixa de ir Não dá pra parar O nosso vivo é bem na ir Só o alarme Estamos de volta para partir Yeah, 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 yeah Boa Fich! Boa Fich! Boa Fich! Soa lá! Boa Fich! Sim! Sim! E aí, o pessoal? Quem é que vai ficar aqui até ao fim? Quem é que são os resistentes aqui hoje? Há ali um barco que está muito forte. É isso aí. Mantenham, mantenham essa energia. É isso. Digam adeus lá para casa. O pessoal tem que vos ver. É isso aí. Pessoal, quem é que tem Instagram aqui? Miguel. Quem é que tem? Eu já vi aí uns telemóveis. A Cláudia já que tem. A Cláudia já que tem Instagram. Tem, eu tenho. Cá em cima é mais fácil de ver. Cá em cima é mais fácil de ver. Ok, pessoal. O próximo som chama-se Instagram. Saquem uma foto, ok? A foto mais original ganha um prémio de Mundo Secreto. Ok? Vambora, Johnny. Instagram. Vocês já sabem onde é que esses braços são ou não. É lá em cima. Ok, Cláudia. Vamos lá. É lá em cima. A bombar, ok? É isso aí. É só um clique. É só um clique. É só um clique. Porque ela adora a noite e dorme todo o dia. Só rola com DJs. Vida de vampira. De vez em quando aparece só para desfilar. Escolhe o cano para brincar. Tu queres mais, baby. Tu queres mais, baby. Dinheiro gira à tua voz. É tudo o teu, baby. Tu queres mais. Tu queres mais. A casa dela. E a festa só acaba quando a volta congela. Ao meu lado tenho duas modelos na cam. A treinar em Doug Faces. No Instagram. Casa cheia, fumo dentro, som no máximo. Não há regras por aqui. Isso é o básico. E ela faz mais um chato. Ela faz mais um gingo. Ela não sabe parar. É sem limite até ao fim. Agora não há volta. Estamos no bairro alto. São os anos dela. E a noite vem abaixo. Em cima do balcão. Ela dirá de chato. O resto tu já sabes. Miley Cyrus. Alguém se chica? Ela não se fica. Cabo espelho no ar. Com confusão na pista. Deve no meio. Apontado à polícia. Brincada à esquadra. Rock and roll. Antiga. Estás engana e tens cash. Baby, liga a cam. Esta vida é um flash. Instagram. What? Instagram. What? Instagram. Só te foco um Doug Faces. No Instagram. Estás engana e tens cash. Baby, liga a cam. Esta vida é um flash. Instagram. Quem? Instagram. O quê? Instagram. Só te foco um Doug Faces. No Instagram. E aí, o people. Lá em cima. Só lá em cima. Lá em cima. E nós dizemos. Mais um shot. Mais um giro. Sem limite. Até ao fim. Até ao fim. Até ao fim. É sem limite. Até ao fim. Estás engana e tens cash. Baby, liga a cam. Esta vida é um flash. Instagram. O quê? Instagram. O quê? Instagram. Só te foco um Doug Faces. No Instagram. Estás engana e tens cash. Baby, liga a cam. Esta vida é um flash. Instagram. 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 Só te foco um Doug Faces. No Instagram. Itás engana e tens cash. Esta vida é um flash. Instagram Só te prawda oo Instagram E trodou The shitpiss Yeah 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 E trodou The shitpiss Yeah Trodou The shitpiss Yeah Trodou The shitpiss Yeah Trodou The shitpiss Yeah 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 Só te tua Comve The fire No lector Não Tô No Cur Ok pessoal, obrigadão Foi fixe Obrigado Cláudia Aí o Nuno Vocês sabem esta Só cá vir em casa Só cá vir em casa Esta, toda a gente conhece Só cá curtindo Põe aquele, põe aquele som do bom Põe aquele, põe aquele som Põe aquele, põe aquele som do bom Só precisa desse som, deste som do bom Põe aquele, põe aquele som do bom Põe aquele, põe aquele som do bom Põe aquele, põe aquele som do bom Só precisa desse som, deste som do bom Tu já sabes qual é, não vale a pena dizer Uma tiga que guarda nada, tu que deves estar a ver Que era que é o som Aquilo que me vais vibrar, aquilo que me vais mexer Aquilo que me vais dançar, não volto parar E não se bem, tu não pares Fiz aquilo, dou bom pão sorriso, deve ficar Sabes aquilo que eu faço, sabes aquilo que eu sou Aquilo que eu sou, quando eu sei, não, não, não Põe aquele som do bom Estranho, vejo que eu vejo a presença dos recordares Põe o teu som, mano, estás à vontade Mas eu quero ouvir o teu som, da nossa amizade Como longe, marca 4, mas a festa continua Confusando aquele som, hoje ninguém dá a fuga Estamos todos contigo, tudo bem Pergunta lá, enquanto estivessem aí, nós Estamos cá, sempre a curtir Sempre a girar o que é bom, sempre a chavardar Só para esperar-te o melhor som, hoje a noite é nossa Vamos viver, cada momento, cada som, estou contigo Parece parte do pique ao baby van Não há leções e mais ninguém, mas está tudo bem Traz uma amiga também, hoje o vinho é de fecha o ambiente Está aquecendo Põe aquele, põe aquele, põe aquele som do bom Põe aquele, põe aquele som do bom Só preciso desse som, desse som do bom Põe aquele, põe aquele, põe aquele som do bom Põe aquele, põe aquele, põe aquele som do bom Põe aquele, põe aquele, põe aquele som do bom Estava fingindo, é tão questão do bom Quando tu estás a sentir o som, o que é que tu podes fazer? Porque o beat está tão forte que nem dá para perceber O que é que isto está a passar? Porquê que estás a durar? Porquê que estás a colar-te a gata que está a passar, man? Eu vivo, esta é aquela parte em que o pessoal tem de mergulhar para a água Vamos cá, o pessoal, para mergulhar para a água Let's go! Oh, 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 pica bem, faz o campo, dá para me afuscar Aproveita, vai dar uma bata, vai apanhar a arte Desenvolta-se, porque as horas não têm sentido E de repente, então tem tempo para te acordar Já não estou sem esperar, nem desesperar-se Tu há, estás a cantar com o beat para tudo a gritar E tudo aquilo que tu queres é aquele som Tudo aquilo que precisas é daquele som, estou muito bom Põe naquilo, põe naquilo, só do bom Põe naquilo, põe naquilo, só do bom Põe naquilo, só do bom Pessoa, essas palmas lá em cima Assim Vamo lá Toda a gente connosco, malta, Vamo lá E eu DJ, só me diz, eu sonco de giras Curto-me antes em ti, eu já não consigo curti-los Tu fez o Beeple, up and down É uma loucura, cada vez estou contigo Parece que vou à lua, com depois aquele som O avião pega fogo Toda a gente junta, a catarro, frio em couro A pista vai ao rubro e não dá para barato A temperatura está a subir e eu já estou a escadar Deixa fluir, por aqui estou aqui, está pronto mais Não quero sair daqui, nunca mais Dá-me aquela vibe Intensi back to the old school trap Põe naquele, põe naquele, sou tão bom Põe naquele, põe naquele, sou tão bom Sabes que é esse som, esse som tão bom Põe aquele, põe aquele som tão bom Põe aquele, põe aquele som Põe aquele, põe aquele som tão bom Sabes que é esse som, esse som tão bom Eu quero saber onde é que estão as meninas aqui hoje Barulho! Está aí alguém! E onde é que estão os rapazes? Barulho! O pessoal não soube nada! Onde é que estão as meninas? Está aí alguém! E onde é que estão os rapazes? Barulho! O pessoal não soube nada! Eu quero ouvir só as meninas agora sim Olha lá! Só as meninas! E os rapazes? Eu não estou ouvindo, Sual! Mais meninas! Mais alto! Agora os rapazes! Ponha aquilo! Agora toda a gente a dançar! Curtam os setecentes, Sual! Damos na vibe! Só preciso desse som, desse som tão bom! Let's go! Põe aquilo! Põe aquilo! Só preciso desse som, desse som tão bom! Oh, yeah! Goddamn! Obrigado, Sual! Yeah! O Sual está em casa a assistir! Eu preciso saber de onde é que vocês nos estão a ver! A festa vai continuar até ao final do ano! Estamos em modo de celebração! Dez anos do primeiro disco! E queremos passar em alguns pontos do país! Queremos festejar com vocês! Por isso, mencionem nos comentários onde é que nos estão a ver! Vai, vai! Não é para falar aqui! Não! Pessoal! Vocês estão a beber? Vocês estão a beber? Não! Não? Falta alguma coisa, malta! Falta alguma coisa! É que eu posso pedir! O que é? Como é que é, malta? Falta gin! Falta gin? Falta gelo! Pessoal! O limite é o céu! Uh! 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 Yeah! Da perspectiva de uma vida é uma premissa partida A minha dica é garanti-la como não garantida Sigo à risca essa dica porque é 5 da pica De outra forma era fácil mas isso não nos motiva Dá o que tens e arrisca e logo vês nunca dá Porque o Jordan fez o mesmo com a NBA O que importa é que vives para sempre como uma lenda Não em última escolha é que uma fila onde o cinema representa 30 dias vezes 12 meses mais 5 dias ou 6 Porque não é só às vezes 24 sobre 7 A tipo matemática resultados aparecem com aplicação diária Repara por vezes o mais complicado Não é ser reconhecido mas sim recordado Porque tem que tomar cheque na linha de lances livres Pode ser como o Reggie Miller na linha de tribo Eu vou mais alto Mais alto Let's go Eu vou mais alto Porque o limite é o céu 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 A vida é tipo um jogo Tu joges mas não adinas Quando em novo não controlas Mas depois até dominas Tu jogas várias vidas perdo Volte-se atrás Numa vida ou uma jogada Que é super escapar Porque o limite é o céu 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 Rewind! Adoro, irmão. Quando eu disse para ir abaixo... Nós temos que pôr este pessoal tudo a saltar. Não era para ir abaixo. Não era para ir abaixo, assim. Na bateria. Está, Johnny? Espera aí, espera aí, John. Mundo Insecreto! Agora aqui é Round 2! Concebem o Molotov! Choriukas! Revetem as garrafas! É isso aí! Motos de águas! Toda a gente a dançar! Rock and roll! Rock and roll, baby! Isto é um Sunset ou não é um Sunset? Diga! Mic check, sistema de som ligado. Swag como nunca o fiz sem nenhum lado. Mundo o secret está na casa. Watch out! After party, backstage! Blackout! Ah! Tu estavas com soldados. Confesso aí, man. Estavas com soldados. Porque ninguém consegue invadir um quarto, hotel e fazer nele uma festa tão grande como eu nunca fiz. Sem correm, mas champanhe adoro ser ajudado por alguém com coração capaz de incendiar o papo. Antes do primeiro disco já cheirava a queimado. Por isso essa cena é fake. Se eu não for um gajo! Toda a vida inteira fui um gajo! Crucificar pelo sucesso conquistar! Mas o meu flow continua a vir, huh? E cada vez que eu rimo ele se dá um grito. Yup! Oh! Oh! Se tu sentes o que eu sinto, ganho-te o seu sangue a funcionar! Porque esta terra vai abaixo como um amandá! Vai abaixo! Vai abaixo! Vai abaixo! Vai abaixo! Se tu sentes o que eu sinto, aí o teu sai emocionar Porque esta cena vai abaixo, como pra mandar Vai abaixo! Vai abaixo! Vai abaixo! Vai abaixo! Vai abaixo! Hey, é o Nuno! Yo! Passa-me a guitarra, man! Hoje estamos em festa! Dez aninhos, meu puto! Yo! Já nasei com os pulsos e getos Já toquei num pavilhão com 30 mil, yo! Já toquei em bares com um check-in branco É verdade! Eu quero a bola, escolhe o campo! Óculos de sol na cara, eu to na minha praia Até às tantas da manhã com luz da minha leia E toda a gente sabe como é que isto acaba Tente acreditas no que o teu telemóvel grava Essa noite vai a meio, é com o sato Copo cheio, quero tudo apoiar fogo Braços lá em cima, se das canoas pra tudo O que mais posso dizer? Oh! Barulho! Se tu sentes o que eu sinto, aí o teu sai vai funcionar Porque esta cena vai abaixo, como pra mandar Vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo Se tu sentes o que eu sinto, aí o teu sai vai funcionar Porque esta cena vai abaixo, como tu eu mandares Vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo Muito bem, o que oque é um molotov Que as urina a noite toda, sempre de stop Sem luz do show on, nunca show up Quem não curta a sola? Hipoque! Hipoque! Hipoque, baby! Bomb it up! Hipoque, baby! Estamos a fazer a party no meu bloco Põe o teu corpo no ar e isso agora vai te choque! Yeah! E esta cena é foda! Se eu tô seco, se eu consigo Põe o teu saco a funcionar Porque esta cena vai a paz quando eu me der Vai a paz! Vai a paz! Vai a paz! Vai a paz! Se eu tô seco, se eu consigo Põe o teu saco a funcionar Porque esta cena vai a paz quando eu me der Vai a paz! Vai a paz! Vai a paz! Vai a paz! So yeah! Mundo de um skate, man! Yo, Laysa da Palmeira in the hands! Yo! Move that cocktail, mama! Bang! Yeah! Durval! People! O pessoal tem que sentir, man! É, não é? Mas a banda também! Vai, vai, vai! Mas a banda também... A banda também tem que sentir... A banda tem que sentir mais! É isso! Como é que é pessoal? Falta alguma coisa aí em baixo? Fala também! Tá tudo bem? Pessoal, nós queremos fazer um brinde A toda a gente que está aqui hoje A toda a gente que está a assistir em casa Olha este é meu! Vamos lá festejar isto! Pessoal! Esses copos bem lá em cima! Pessoal! Garrafas! Pessoal lá em casa tem que ver! Os copinhos no ar! Lá em cima! As garrafas no ar! Aquela lanja lá ao fundo! Está muito forte! Vamos lá pessoal! Garrafas a estalar aí! Garrafas a estalar! Copinhos no ar! Pessoal na mais pura! Sim! 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 Pessoal! Próxima música! É um brinde a todos aqui que estão hoje! Um brinde! Um brinde! Vai, vai, brinde! E toda a gente que está a assistir em casa! Com o pessoal que está lá em casa a ver! Um brinde para vocês também! É! Encham um copinho, façam um tchim-tchim conosco! Sim! Sim! Não! Não sou de certa maneira! Johnny! Ah! Só vem! Pessoal! Esta música quer ver toda a gente a tirar! Fazer Insta Stories! Yeah! A banar o bumbum! E a curtir! A fazer sofrer entre os vossos amigos aí à volta! A viver à grande! Vamos lá pessoal! É isso aí! Isto é uma festa ou quê? É isso mesmo! 3, 2, 1, GO! Vamos a gente a banar! Toca! Isto é um sunset! Toca a banar o bumbum! É para dançar! É para curtir! E para te ver! Enquanto para ver solzinho! E para dormir! E na segunda-feira! Yeah! Na segunda-feira! É outro dia, man! Sexta-feira à noite demorou-me, não está na calha! Fim de semana prolonga, já irá verão na minha casa! Yeah! Depois de uma semana dura, hoje é dia santo e assambra a loucura! Abre a borda e diz entrar! Põe a música a tocar! Quando o fogo está queimar e a cerveja a congelar! É! Festa fundo do quintal! Zambinha no pé e funk para esportar o mal! Música é de sapatilha, chave, salve sem parar! Música é de salto ao teste, teste devagar! Teste, teste devagar! Tu sabes o que vem depois! Para dançar o tempo são precisos já dois! O que toda a gente sabe é o que toda a gente quer! O que toda a gente quer! O que toda a gente faz! O que toda a gente faz! É o que toda a gente diz! Essa vida é tão difícil de levar! O mundo gira! Só pra gente trabalhar! Mas esse clima não é o meu eu vou dançar! 10 anos! E rir pra não chorar! Essa vida é tão difícil de levar! O mundo gira! Só pra gente trabalhar! Mas esse clima não é o meu eu vou dançar! Não é o meu eu vou dançar! E rir pra não chorar! Não há dinheiro que pague o que se tem! Quando queres dinheiro para gastar e não se tem! E aí que tu percebes muito mais do que ninguém! E passas de ninguém para poderes ser alguém! Então! Abra a porta e digita! Põe a música a tubar! Quando o fogo está a queimar e a cerveja a congelar! Peste a fundo de guidão! Sabinha no pé! E fogo para esbatar o mar! Há dinheiro para gastar! Continuamos a dançar! E se o dinheiro parar! Mais vale rir pra não chorar! Um dia de cada vez! Quando chega ao fim! Se vai não faço por valer o pé! Há dinheiro para gastar! Continuamos a dançar! E se o dinheiro dançar! Mais vale rir pra não chorar! Vamos rir pra não chorar! Vamos rir pra não chorar! Vamos rir pra não chorar! São três! Essa vida! É tão difícil te levar! O mundo gira! Só para a gente trabalhar! Mas esse clima! Não é o meu! Eu vou dançar! E rir pra não chorar! Segunda-feira começo bem! Chego tarde ao trabalho! Levo mais um corte lá se vai ao ordenado! Terça-feira! Custa tanto a passar! Eu telefono! Nunca para de tocar! É quarta-feira! Quarta-feira! Quem me der a estar na praia! Em Lesta da Palmeira! Quinta-feira! Respiro devagar! O fim de semana quase quase a chegar! Sexta-feira! Sexta-feira! Yeah! Salto o intervalo para sair às cinco e meia! São cinco e meia! Esperei a semana toda! Mas sou uma forte e o rei! Essa vida! É tão difícil te levar! O mundo gira! Só para a gente trabalhar! Mas esse clima! Não é o meu! Eu vou dançar! E rir pra não chorar! Vamos rir pra não chorar! Sexta-feira! Sexta-feira! Eu quero é fazer um brinque! Eu quero é! Eu quero é! Sexta-feira! 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 Fazer um brinque! Isso aí! Yeah! Pessoal! Estamos bem ou não? Está cá quentinho? Vamos aquecer agora um bocadinho A sombra já está a ficar um bocadinho maior Por isso temos que aquecer Pessoal, este direto também está a ser transmitido Na página da Rádio Oficial Desta comemoração da Rádio Nova Era Digam adeus para quem nos está a ver no site da Nova Era Para a vossa mãe Um abraço para o pessoal da Nova Era também Para o vosso pai, que vos está a controlar Estou no teto, estou no trópico Tudo a dar, tudo é o código Gelo no meu copo e nem é dezembro Bandana na cabeça e estou na selva Rambo, Rambo, agitar o mambo Com o bandol descontrolado Django Shots pelo ar, bang bang DJ alarga bangers Estou no meio como Kendrick Hoje ninguém mata a minha vibe Dá-me duas garrafas de Hendrix Ok man, não já atuai ou nem E se o mundo acabar hoje Para mim é um déjà vu partido Jamesine até ao fim man Ao menos morro com o estilo E ela desce até ao chão e a chain dela diz uau God damn A minha sweat diz uau E quando ela sobe o clave inteiro diz uau Agora é para as meninas O clave inteiro diz uau Pagabonar Flash 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 O clave inteiro diz uau 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 Yeah Uau Eu pago, manda vir que eu giro Estão em cima do balcão como se estivesse em cima do meu skateboard Skateboard, em cima do meu skateboard E se a garrafa partir, nem é skateboard, é wakeboard Haters nem me vêm, fazem cara feia, eu sei Estão camuflado para perdigas Cala-se lá Vamos embora! Agora o chão dos barcos! A minha suede diz uau E quando ela sobe o clube inteiro diz uau Hell yeah, o clube de teito diz uau Go! Yeah! Wow! Wow! Yeah! Wow! Hell yeah, o clube de teito diz uau Wow! Wow! Ah! Wow! Wow! Ah! Wow! Wow! Hell yeah! O clube inteiro diz uau Sou a gravar em slow-mo Os meus olhos são holofotes Ela desce até o chão a pana Wow! Polaroids Tens o céu e o inferno De mãos dadas Isso é crime É tão errado que está certo Detective Ela tem duas datas A da esquerda é um dia Na direita tem um anjo Com o nome dela em baixo Se escolher a segunda Estou mais garantida Vou pela primeira Se não fico a rever E ela desce até o chão E eu cheio dela diz uau God damn A minha série diz uau E quando ela sobe o clube inteiro diz uau É ele que desce o clube inteiro diz uau Go! Oh yeah! Wow! Wow! Yeah! Wow! Hell yeah! O clube inteiro diz uau Go! Wow! Hell yeah! O clube inteiro diz uau Hell yeah! O clube inteiro diz uau Oh yeah! Oh yeah! O clube inteiro diz uau Oh yeah! Está limpo! Wow! In the banger! Rock and roll! Pessoal! Agora é aquele momento que vamos acalmar um bocadinho Mais do que já está Só mais um bocadinho Em casa, em casa Em casa o pessoal também pode fazer isto É assim Na próxima música Eu quero ver toda a gente abraçada É possível? Ou não é possível? Vamos lá pessoal! Estamos todos juntos! Este é o momento certo É um ganha sunset Este é o momento certo Está tudo a curtir Ao grupo daqueles rapazes que estão ali Conhecerem o grupo daquelas raparigas que estão ali E agora é o momento man Tu estás cá em cima a haveria sensibilidade Eu vejo tudo aqui Tu és demais man E o pessoal em casa também Isso é que faz engraçar Pessoal! Estamos todos juntos Esta é a altura Ficarmos todos juntos Vamos lá! Pessoal! Yeah! Eu disse toda a gente abraçada Um mega abraço pessoal! Tem que ser! Tem que ser! Pessoal dos barcos também! Tem que ser pessoal! Pessoal da bota d'água Pessoal dos barcos Pessoal dos barcos até é mais fácil Pode ir de um para o outro É isso aí! Yeah! É isso! Vamo embora! Yeah! É isso aí! Olha! Está ali o grupo que fez! Está ali um bom exemplo! Já ganhou! Já ganhou! Está ali um bom exemplo! Este é o momento! Agarrem-se aos vossos amigos! Só! Vamo embora! É o feeling! Este é o momento! É o feeling! Isto é a vossa festa! Siga! Num outro lugar bem longe daqui Eu sabia que um dia te iria encontrar E prometi a mim mesmo Nada nos vai separar E agora estou cada vez mais perto Dezermos os dois um só em estéreo Nunca me esquece de ti Espera por mim Eu estou quase aí! E se toda a gente tem o seu destino traçado E o nosso Foi escrito nas estrelas E se nada for que por acaso eu dissesse Que conseguia vê-las É isso aí man! Nem mais um segundo Porque eu sei onde fica o meu futuro Eu já tracei o meu destino Por isso leva ao meu mundo e guarda-o contigo Esta é a vossa parte pessoal! Vamo embora! Toda a gente! Tem de ser toda a gente com os dois braços Põe lá em cima! É a vossa festa man! Isto só acontece uma vez por ano people! Vamo celebrar! Para sempre! Vocês! Eu acho que vocês conseguem mais! 2, 2, 1 3, 2, 1 Go! 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 Fingei durante mil anos E percorri mil galáxias Até ficarmos lado a lado Neste grande universo E agora o meu mundo é o teu E o teu mundo agora é o meu Ora sempre lado a lado Até o fim do universo Viajei durante mil anos E percorri mil galáxias Até ficarmos lado a lado Neste grande universo E agora o meu mundo é o teu E o teu mundo agora é o meu Ora sempre lado a lado Até o fim, Tomás Tem de ser toda a gente abraçada Rapazes agarrados às meninas Aproveitem, aproveitem que é só agora Guardem este primeiro Até o teu mundo agora Para sempre 3, 2, 1 3, 2, 2 E aí 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 Foi um momento bonito Foi um momento bonito Pessoal Obrigado Pessoal E aquela malta Pessoal Aquela malta ali Teve muito bem Pessoal Muito bem mesmo Agora Obrigado pessoal Vamos apresentar exclusivo Aqui no Jerez Sunset E para toda a gente Que está assistindo O nosso novo single O nosso novo single Chama-se Cadeira de Praia Gandaíto Por isso é que foi escolhido Ser feito aqui Toca a banar Agora é para banar a cabeça LDP Lá em cima Oh yeah Let's get this party Let's get this party Alright Yo Check it out Yeah Fechei os olhos e acordei no céu Deus disse Está-se bem meu dentro do teu Deu-me um abraço E depois Fechei na Lopec Num segundo assim Estava a rolar no Cadillac Uh huh Sub-blog a tocar Yeah Deus a dançar Yeah Eu no volante com a gente a brilhar Por cima das duvens a deslizar O céu é tão cool Que nem dá para acreditar Hey yo puto Chega aqui Eu digo Chamei cá em cima Porque vou escolher Tenho a data de onde em ti Podes creer que estou contigo Pai-te um desejo É mais que mereci Uh huh Deus é grande Deus é posse Uh huh Deus é grande Deus é top Ah pois é E tu és grande Tu és falso Baixa grande Baixa top Escolhe o que quiseres Pede o que quiseres Dinheiro, carro, fama Tudo o que quiseres Mano, tira o teu tempo Escolhe a vontade E a tua cadeira de sonho Vai virar realidade E descei para trás Estava mais escolhido Yeah Chei os meus olhos E contente assim Acordei numa praia Caída do céu Sentado na cadeira de sonho Que Deus me deu A minha cadeira de sonho É uma cadeira de praia Cadeira de praia A minha cadeira de praia É uma cadeira de sonho Cadeira de sonho A minha cadeira de sonho É uma cadeira de praia Cadeira de praia Cadeira de praia Uma cadeira de praia Mesmo em cima do bar Não sigo me faz Só para te despedir Baby Oh, yeah Tu és perfeita a desfilar Tu és perfeita a desfilar Tu és perfeita a desfilar, baby Eu não resisto a desfilar Oh, eu não resisto, velho É uma cadeira de sonho É uma cadeira de praia É uma cadeira de sonho É uma cadeira de praia Uma cadeira de praia Com o sol a brilhar Encosta-te e relaxa Sente a brisa do mar Eu já pensei em tudo Nada te pode faltar Tens uma fita no pulso Para a boca não se dá Manda firma Estala os dedos Mas o que acontece? Estás na cadeira Que sempre mereceste Tudo o que podiste Eu vou dar-te dobrado Um sítio perfeito Só para a vez desfilar Deus é top E Ele é hot Deus é top E Ele é hot Eu encosto para trás E adormeço no céu Só para a cadeira de sonho Que Deus deu A minha cadeira de sonho É uma cadeira de praia Cadeira de praia A minha cadeira de praia É uma cadeira de sonho Cadeira de sonho A minha cadeira de sonho É uma cadeira de praia Cadeira de praia Uma cadeira de praia Uma cadeira de praia Mesmo em cima do mar No sítio perfeito Só para a vez Let's go Mano do secreto Motherfucker Yeah Oh yeah E tu sabes E tu sabes E tu sabes Bang Yeah Porque não dá Ah Let's get this body All right A cadeira de praia A minha cadeira de sonho É uma cadeira de praia Tô, tô, tô Tô na cadeira de sonho Ah Com palmeiras, coquetails E mordomo Tô, tô Tô a beber o meu scotch Tô, tô Tô a beber o meu scotch Tô, tô 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 na cadeira de sonho Com palmeiras, coquetails E mordomo Tô, tô Tô a beber o meu scotch Estás na mais pura, man A minha cadeira de sonho É uma cadeira de praia Cadeira de praia A minha cadeira de praia É uma cadeira de sonho Cadeira de sonho A minha cadeira de sonho É uma cadeira de praia Cadeira de praia Uma cadeira de praia Mesmo em cima do mar Num sítio perfeito Só para te ver Let's go Oh yeah 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 Cadeira de sonho Oh yeah Forst off Cadeira de sonho Imだ Um yeah A minha cadeira de sonho Cadeira de praia É uma cadeira de praia Cadeira de war O que faz isso? É uma cadeira de praia É uma cadeira de praia É uma cadeira de praia No sua cadeira de sonho Uma cadeira de praia Oi, mén Muito bem. Sou bem, meu. Ok, pessoal. Esta parte é para o pessoal todos saltar e abanar. Nós fizemos isto só para vocês. Vamos embora. Está aí alguém? Está aí alguém? Ei! Aquele estilo old school, yeah. Continua sempre com, yeah. Represento o old school, yeah. É mesmo assim é old school, yeah. Aquele estilo old school, yeah. Continua sempre com, yeah. Represento o old school, yeah. É mesmo assim é old school, yeah. You check it out. Adiós, people. Esses braços lá em cima. Toda a gente. Tem de ser toda a gente. Rapazes, raparigas, lá em cima. Hip hop hooray... Oh, hey, oh Hip Hop Parade 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 Oh, hey, oh Rampo, hooray Oh, hey, oh Ah, pois é Old school, man Yeah, yeah, yeah É uma festa no rap Esses parques têm de apanar Esses parques têm de apanar Três, dois, um, go Pack it up, pack it in Let me begin I came to win, but only that's a scene No, I won't get the sack up Puck, you better back up Try to play the rolling Or the whole crew will let go So get up, stand up Someone throw your hands up If you got the feeling Jump across the ceiling I came to get down I came to get down So get up, you'll see the jump around Jump around, y'all Throw that shit Jump around, y'all Throw that shit Jump around, y'all Throw that shit Jump up And don't rush in these Jump, jump And everybody dance Jump, jump And everybody dance Jump, jump Jump, jump Jump, jump Jump, jump Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Yeah, that's right. Onde é que estão as meninas aqui hoje? Barulho! Let's get it started. Let's get it started. Let's get it started. Keep running, 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 running. Oh meu Deus Ai, man Bum it Bum it Bum it We're doing a skate Motherfucker Yeah Real rap Bustle raps now M.O.P. now What you want now What you want now What you want now What you want What you want What you want Eddie up Laugh, laugh, whoa Eddie up Get that, laugh, whoa Get that, laugh, hey Get that, laugh, hey Get that, laugh, hey Eddie up Connect that Iraq bag Beat it Wow au Sou Bem Eu quero que toda a gente ponha esses braços lá em cima Onde é que está o drone? O drone Mãe os braços, duroび hora, é a mão É a mão Só nós é que podemos dizer a mão Só nós é que podemos dar a mão? Claro, a mão é no ar. Ah, pois é. Pois é. Pois é. Yeah. Pessoal, toda a gente está na casa. Exatamente, man. Toda a gente está na casa e toda a gente está em casa. Um clássico com 10 anos. Tchau. Uma música que sobreviveu até agora. Vamos abrir um buraco na areia. Vamos lá, pessoal. Tia. Eu quero ver toda a gente que está connosco, ok? 2007. É para acabar em grande. Atitude positiva. Underground. Se sente, sente até ao fim. Sente o nosso dom. E pop, estou mais puro. A partir de tudo. Reconheço poder muito a pique em conteúdo. Não faças confusão e recua. Tu recua. Meu projeto está na minha rua e não na tua. Não na tua. Eu represento o que tenho e o que tenho e represento. É santo como a chuva em dezembro. E lembra qualquer um que lutei para estar aqui. O mesmo de sempre continuará sempre aqui. Longe da inveja e pera quem merece. O sítio do costume no balde. Longe da inveja e pera quem merece. Era o b-boy, era o b-boy e o rider, o MC e o DJ. Só vejo bling bling, red states e aparato. Mano, isso nunca foi hip hop, eu já estou farto. Farto, tira peças e ver coreografias. Aprendidas no ginásio e no school em dois dias. Desculpa a flexibilidade, mas tenho saudade. Tira o ar-clubs, vir hip hop no verdadeiro. Toda gente tá na casa, põe em um lugar. Mundo script tá na casa, põe em mon luar Toda a gente tá na casa, põe em mon luar Hip hop tá na casa, põe em mon luar Toda a gente tá na casa, põe em mon luar Mundo script tá na casa, põe em mon luar Toda a gente tá na casa, põe em mon luar Hip hop tá na casa, põe em mon luar Say yo! Yeah! Yo! 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 Say yo! 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 É isso aí! Yo, tudo! Este é o nosso novo sol na zona Grande como é level Lá se apanhas essa onda Está tudo a rolar Este som não vai parar Para quem me entende Temos muito para te dar Por isso queres fazer barulho Faz barulho, grita agora Vejo a mão no ar Deixa-te ao rebelde cá para fora Como a nossa criação Para a nossa geração A nova produção Esta é a nossa versão O nosso sol está aí Representamos diferente Confiantes na atitude Ser o mesmo ser Continuamos da frente A produção da novidade É bom Faz parte da nossa identidade Põe o beat lá em cima Sente esta faixa Ficha o conteúdo Fecha os olhos e Este é o princípio Daquilo que vem aí Até ao próximo episódio Ficamos divertidos Toda a gente está na casa Foi a mão no ar Um doce Está na casa Foi a mão no ar Toda a gente está na casa Foi a mão no ar Hip hop Está na casa Foi a mão no ar Foi a mão no ar É importante que se pode mover É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é 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 Pessoal, muito obrigado Eu quero chamar A minha banda A minha banda aqui à frente A minha banda preferida É É Mundo Secreto MDS, o D de Durval Ai, 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 ai estás Mundo Secreto Pessoal Nós agora Vamos nos despedir Com o nosso novo single a rolar E vamos fazer um brinde com vocês aí em baixo Pessoal Muito obrigado Ai em casa Muito obrigado por estarem aí Fiquem atentos Mais novidades em breve Uh, uh Uh, uh Mundo Secreto Mais dez anos para cima agora Estamos aí pessoal Muito obrigado Obrigadinho malta Façam barulho Yeah Yeah Posso pedir só mais um bocadinho de barulho Se for, se for Pode ser Façam barulho Yeah Agora é para curtir Yo, está feito Eu não adicina tu a dar Let's make this party alright Uh, uh Fechei os olhos e encordei no céu Deus disse tá-se bem-me eu dei tudo o teu Deu-me um abraço e depois vi o chinal ao PEC No segundo a seguir tava a rolar um Cadillac Tu me toca a tocar Deus a dançar Eu no volante com as jantes a brilhar Por cima das nuvens a deslizar O céu é tão cool que nem dá pra acreditar Eu pude chegar aqui Foi aí que ele disse Chamei-te cá em cima porque vou escolher Tenho andado de olho em ti Podes crer que estou contigo Pede um desejo é mais que merecido Deus é grande, Deus é boss Deus é grande, Deus é top Rapaz é que tu és grande, tu és boss Vai ser grande, vai ser top Escolhe o que quiseres, pede o que quiseres Dinheiro, carro, fama, tudo o que quiseres Mentira o teu tempo, escolhe a vontade A tua cadeira de sonho vai vir à realidade E gostei para trás, tava mais escolhido Fechei os meus olhos e contei, decidi Apotei numa praia, caída do céu Sentado na cadeira de sonho, o Deus me deu A minha cadeira de sonho é uma cadeira de praia Cadeira de praia A minha cadeira de praia é uma cadeira de sonho Cadeira de sonho A minha cadeira de sonho é uma cadeira de praia Cadeira de praia Uma cadeira de praia mesmo em cima do mar O sítio perfeito só pra te ver desfilar Baby Tu és perfeito a desfilar Tu és, tu és, tu és A minha cadeira de sonho é uma cadeira de praia Cadeira de praia Cadeira de praia A minha cadeira de praia é uma cadeira de sonho Cadeira de sonho A minha cadeira de sonho é uma cadeira de praia Cadeira de praia Cadeira de praia é uma cadeira de praia A minha cadeira de praia é uma cadeira de praia 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 Tchau, tchau.